Opa! Tudo bom, galera? Oliferac aqui trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje vamos fazer mais uma gameplay do jogo Volcanoids! Muito bem, galera! Antes de começarmos a gameplay, eu gostaria de pedir que você assista esse vídeo até o fim, porque isso ajuda muito o canal. E lógico, se você gostar, se inscreve no canal. Se você não é inscrito, também curte, comente e compartilhe o vídeo com seus amigos. Beleza, pessoal? Bora pra gameplay então, né? É isso aí, galera. Alguns dias atrás, o jogo atualizou e temos alguns novos recursos aqui, como defesa de Tesla e algumas armas novas, galera. Exatamente! Eu vou mostrar pra vocês aqui no fabricador aqui pra vocês verem que legal, galera. Vamos fabricar todas elas, vamos fazer as defesas também pra nossa broca aqui. E bora lá, galera! Primeiramente, as defesas aqui. Temos dois novos módulos de defesa, exatamente. Temos a Tesla Heavy Turret Module. O que é isso aqui, galera? É uma Tesla grande de defesa. Tem a pequena também, né? Tem a Light e tem a Heavy, né? Tem a pequena e tem a grande, tá, galera? Temos todos os recursos pra fabricar. E também temos as armas aqui, a ferramenta, né? Você vem aqui, ó. E temos a Tesla Light e também tem a Tesla... Tem a grande também aqui, ó. Tem a Heavy e tem a Light. Temos que fabricar componentes de arma de cobre pra poder fazer essa arma, né? Então vamos fabricar tudo aqui, galera. Aqui, ó. Vamos fabricar bastantinho porque vai precisar de bastante, né? Mas antes de fabricarmos essas armas, eu gostaria de mostrar pra vocês outro recurso que não é dessa atualização aqui, mas que eu fiz aqui em off. Nossa, carvão embaixo, galera. A gente tá ficando sem carvão na base, meu. Nossa, cara. Temos que pegar carvão, hein? Tá, antes disso, galera, eu quero mostrar pra vocês os drones, tá? Eu acabei fabricando em off porque isso aqui é um negócio que você vai lá e fabrica e pronto, né? Mas eu vou mostrar pra vocês agora com eles construídos. Você fabrica lá na seção de módulos também. Que são os drones de ataque, defesa e também de recursos. Você seleciona aqui o seu módulo de... Você aperta o Q aqui, você tem a barrinha aqui, ó. E você seleciona os drones aqui, ó. Você aperta a letra... A letra não, né? O número 9, né? E temos aqui, ó, o drone de suporte. Você pode selecionar onde você quiser. Ah, eu tô aqui no meio de uma luta aqui. Eu preciso de cura, né? Você vem aqui e coloca ele aqui, ó. Prontinho, ó. Ó, o drone vai sair de onde ele tá. Ele vai se teletransportar? Não, né? Ele vai perfurar o solo e ir até onde você está. Aqui temos módulo de... Aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, galera. Deixa eu tirar aqui. Como é que eu... Ah, aqui eu tenho que tirar o quê? Aqui, ó, temos... É... Negócio de armadura. Tá vendo, ó? No caso aqui, eu já tô completo. Eu não consigo pegar. Mas se eu tivesse ali com a minha armadura ou vida danificada, eu conseguiria pegar um item desses aqui e me curar, galera. É muito show de bola isso aqui. Temos o outro drone também, que é o drone de ataque, galera. Exatamente, ó. Drone de pistola. Então, você vem aqui, ó. Ah, eu preciso de suporte aqui. Acabou a minha munição. Tem muitos inimigos aqui. Eu não consigo me defender. Você aciona aqui o drone de pistola. Ele vai vir aqui com uma baita pistola aqui pra te defender, galera. Exatamente. Olha que maravilha isso aqui, galera. É foda isso aqui. Parece ser forte, hein? Nós vamos testar isso aí depois na prática. Eu não sei se precisa botar munição. Não precisa botar munição. Nossa, quase me engasguei aqui, galera. Não precisa botar munição, ó. Tá vendo? Não tem opção de botar munição. Então, quer dizer que ele é automático. Tem também o drone de mineração, galera. Olha só que beleza. Só que esse aqui, ele é um módulo que vai na base. Ele não é um drone móvel. Ele vai minerar recursos aqui pra sua base. Então, você vem aqui, ó. Você consegue acessar ele aqui, eu acho. Deixa eu ver, galera. Acho que é por aqui. Não. Você simplesmente coloca ativa ou desativa. Ele vai minerar cristais que estão em volta aqui. Tá vendo? Olha que legal. Olha o mecanismo. Ele lançou o drone. Ele vai ir pra baixo. Depois vai voltar trazendo os recursos que ele encontrar. Beleza, pessoal? Agora, o que eu preciso? Preciso pegar carvão. Porque sem carvão, galera, a gente não vai conseguir produzir os itens na base. A gente vai ficar sem energia. E não vamos conseguir fabricar nossas armas, né? Então, vamos descer lá embaixo. Sempre cuidando com o cronômetro ali. Faltam uns 5 minutos para a erupção do vulcão. Então, a gente não pode passar. A gente tem que ter a noção, né? Que são 300 metros. É meio longe. Tá? E faltam uns 5 minutos. Eu acredito que eu levo 1 minuto pra chegar até lá. Mais uns 30 segundos pra voltar e mais 1 minuto pra voltar. Então, são 2 minutos e meio, tá? Então, é bem apertadinho. Se é algum imprevisto ocorrer no meio do caminho. Se eu ficar preso, que tiver que enfrentar algum inimigo. Eu tô ferrado, galera, tá? Então, tem que ter muito cuidado quando você vai muito longe da sua broca. Pra você ter essa noção de tempo aí. Pra você não acabar morrendo, né? Por conta e perdendo sua broca. Enfim, galera. Eu acho que tem carvão lá embaixo. Nossa, velho. Será que tá bugado? Tá bugado, galera. Olha isso. Nossa, mano. Esse carvão tá totalmente bugado, ó. Tá lá embaixo. Só que eu acho que aqui tem uma mineradora que eu consigo acessar, mano. Eu consigo acessar esse carvão. E aqui, o que que é, mano? É cobre? Acho que é cobre aqui, né, galera? Vamos dar uma miner... É, minerar de ferro, galera. Mas eu acho que aqui tinha alguma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não tem nada, galera. Que isso, mano? Estamos sem carvão, galera. Tá, eu acabei não achando carvão. Os carvões estão bugados. O que que eu vou fazer, galera? Eu vou me esconder da erupção. Agora nós vamos ir para o subterrâneo. E vamos ver se a gente encontra carvão lá no subterrâneo, né? Enquanto ocorre a erupção do vulcão, a gente pode ir andando com a nossa broca, né? No subterrâneo e tentar encontrar algum carvão que a gente consiga pegar no meio do caminho, né? E olha aí, galera. Para a nossa sorte, temos aqui minério de carvão. Olha só. Temos já quatro carvão aqui. Beleza. E vamos andando aqui, né, galera? Andando por aqui, a gente consegue encontrar coisas. Tipo, aqui já tem sucata. Só que a gente precisa de mais carvão. Vamos ter que dar um rolê brabo aqui por volta dessa área subterrânea aqui para ver se a gente encontra alguma coisa, né? Tipo, aqui tem negócio de melhoramento. Ah, não. Aqui acho que é uma broca, né, galera? É uma broca aqui, mano. Sempre cuidar com as lavas, né? Se você passar com sua broca por cima de um rastro de lava... Ó, tem mais carvão aqui, galera. Show de bola, galera. Show de bola. Temos carvão, hein? Precisamos de soque. Precisamos de mais, galera. Precisamos de mais. Tem que pegar mais aqui, carvão. Vamos dar um rolê aleatório aqui. Vamos andar para cá, para cá. É isso aí, galera. Andando que a gente encontra as coisas. Ó, isso aqui é um item raro, hein? O que é isso aqui, galera? Só que eu não sei por que não apareceu. Mais carvão aqui. Beleza, galera. Show de bola. A erupção acabou de terminar. Vamos aparecer, então, aqui. Borda perigosa. Vamos entrar aqui. Vamos para a superfície. Agora a gente vai fabricar as armas aqui, né? Vamos ver se a gente tem os recursos suficientes aqui. A arma é aqui em ferramenta, né? Vamos fabricar... Será que a gente fabrica a grande ou a pequena? Vamos fabricar as duas, né? Vamos fabricar essa aqui e vamos fabricar a outra também. Vamos ver como é que é o funcionamento delas primeiro. Eu não sei se precisa de munição ou não. Vamos descobrir agora, galera. Vamos lá. Inventário. A gente precisa equipar... Ah, não. Eu tenho que pegar elas aqui primeiro no baú central da broca, né? Porque senão ela não vai funcionar. Já vamos colocar direto aqui. Vamos equipar aqui. Ué, cadê a outra arma? Ah, tá aqui, ó. Beleza, galera. Show de bola. Agora vamos equipar aqui, mais ou menos, assim. E essa outra pequena aqui, ó. Show de bola, galera. Então agora temos aqui arma de Tesla, galera. Se liga só, mano. Olha isso, velho. Nossa, cara. Não precisa de munição. Ah, não. Precisa sim, mano. Ou não precisa? Deixa eu ver aqui o que diz aqui no negócio. Pode atacar vários inimigos ao mesmo tempo e também eliminar um grande número de... Soltar um grande número de projetos, né? Então é isso aí, galera. Só que eu preciso achar um inimigo, né, galera? Ou será que a gente precisa... Ah, aqui, ó, galera. Ah. Só que eu preciso encontrar alguém para poder usar isso aqui, né? Senão ele não vai, né? Munição é que não usa, né, galera? Então, beleza. Ok. Temos as armas aqui. A gente vai atacar, tentar atacar uma broca aqui assim que passar essa neblina aqui. Porque não conseguimos enxergar nada, né? E vamos fabricar... Sem material. Vamos fabricar, galera. Aqui temos carvão, beleza. Está produzindo, né? Ok. Vamos fabricar os módulos de Tesla também aqui para a nossa broca, né? Então vamos lá. Módulos. Vamos fabricar logo aqui o... Ah, energia 2. Vamos fabricar o pequeno, né, galera? Porque o grande, ele utiliza muita energia, tá? Vamos fabricar esse aqui. Beleza. Foi. Vamos pegar ele aqui, ó. E vamos tentar equipar já ele por aqui. Beleza. Está aqui. Está aqui o módulo, galera. Só que eu não sei... Como é que a gente vai equipar isso aqui, galera? Onde é que tem espaço para botar isso aqui, cara? Será que é aqui, mano? Ah, Tesla Light. Será que tem espaço aqui no meio? Ah, aqui, galera. Voltagem baixa. Beleza, galera. Vamos colocar ela aqui mesmo. Vamos ver. Vamos dar uma olhada nessa Tesla aqui, galera. Ver como é que ela é, hein? Ó, já está limpando aqui. A gente já vai achar uma broca aí para a gente atacar. Olha aqui, galera. Está aqui a nossa Tesla. Se liga só, mano. O que é isso, velho? Olha que top isso aqui, mano. Vamos fazer a grandona também. Acho que a gente tem recurso para fabricar outra também. A gente vai colocar, só que depois a gente vai tirar... Nossa, olha lá o vulcão em erupção lá no fundo. Que loucura, galera. Nossa, bugou aqui. Bugou legal aqui, galera. Meu Deus, será que eu consigo entrar por aqui? Ah, não, galera. Ah, fala sério que bugou aqui, velho. Nossa, mano. Eu vou ter que entrar lá por trás porque aqui bugou, né? Que beleza. Jogo acesso antecipado é isso aí, né, galera? Mas não deixa de ser um jogaço. Ah, fala sério que aqui bugou também. Ah, não, cara. Não, bugou aqui também. Será que eu consigo entrar por aqui? Ah, aqui eu entro. Beleza. Vamos fabricar a Tesla grande, então, ali. Não tem nenhuma broca aqui perto, velho. Até agora não apareceu sinal de inimigos por perto. Meu Deus. Vamos vir então aqui, ó. Módulo broca grande. A heavy, né? Show de bola. Temos aqui também. Temos mais essa também. Eu só não sei se vai ter espaço, galera. Mas qualquer coisa a gente tira alguma coisa do lugar. É, aqui não vai dar pra pôr, não, galera. Isso aqui ocupa um espaço enorme. Eu vou ter que fazer o seguinte, galera. Eu vou ter que tirar esse aqui e colocar a Tesla aqui, ó. Pronto. Agora sim, galera. Agora nós estamos armados aqui. A nossa broca tá top, hein, galera? Tá top. Se liga na broca, na Tesla enorme aqui, galera. Olha isso, mano. Defesa com Tesla, bicho. Só que, claro, a voltagem tá baixa ali, né? Tava dizendo que a voltagem tava baixa, enfim. Agora o que eu vou fazer? Vou dar um rolê. Deixa eu ver se tem carvão aqui no mapa ao redor. Ó, tem mais carvão aqui, galera. Vamos aproveitar e vamos lá no fundo. Tentar pegar mais esse carvão aqui. Vamos tentar ver se a gente acha alguns inimigos pra gente atacar. Pra utilizar essas armas de Tesla aqui. Só pra vocês verem o efeito delas. É muito bacana, galera. Essa atualização aqui ficou top, mano. Era o que tava faltando pra esse jogo. Realmente um pouco de ação aí. Um pouco de um toque especial, né? E essas armas aí vieram pra ajudar bastante nessa questão, beleza? Ó, lá no fundo já tem uma broca, hein, galera? É lá que nós vamos. Beleza, galera. Tamo chegando aqui e já vamos equipar a braba da arma aqui, né, galera? Só que aqui tem que tomar cuidado porque tem muita defesa aqui, mano. Eu vou ter que vir... Eu vou ter que fazer o seguinte... Ah, mano, já começou, velho. Ah, não, velho. Tem morteiro aqui, cara. Nossa, ferrou, hein? Ferrou. Deixa eu já equipar a minha... A minha espingarda aqui pra já destruir isso aqui, mano. Ai. Vai, 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 vai. Tome. Ai, 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 velho. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Eu vou morrer. Meu Deus, mano. Meu Deus. Cadê a arma, mano? Cadê a arma? Vai, 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 vai. Ah, não funciona, mano. Não funciona, velho. Não funciona a tela. Precisa de munição. Vaza, vaza, vaza. Corre. Corri, mano. Corri. Ai, mano. Eu vou tomar... Vou tomar dano de queda aqui, velho. Ai, nossa, mano. Ferrou, mano. Precisa de munição isso aqui, cara? Fala sério, velho. Será que é isso, mano? Nossa, cara. Precisa de munição, eu acho, cara. Ah, eu acho que precisa de munição, galera. Eu esqueci de fabricar a munição da Tesla, né, galera? Exatamente. Eu vou ter que voltar lá na minha broca pra ver como é que funciona essa munição. É, galera. Exatamente. Tem bateria pra arma da Tesla. Eu não tinha visto, ó. Mas é fácil, ó. É um cartucho de ferro e fio de cobre. Vamos fazer bastante isso aqui, galera. Bastantinho mesmo. É... Aqui, ó. Bateria de Tesla. Munição de bateria de Tesla. É isso aí que precisa, galera. O que é que precisa agora aqui pra fazer? Um fio de cobre, né, galera? Fios de cobre. Eu fabrico como, galera? Cadê? Cartucho, chapa, tubo. Fio de cobre, querido. Vamos fabricar bastantinho aqui, ó. A gente já tem pra fazer bastante. Eu não sei quanto que gasta. Mas agora o que precisa... Cartucho de ferro. Cartuchos de ferro é fácil aqui, ó. Tubo, cartuchos... Cadê os cartuchos? Aqui, ó. Lingota de ferro também, né, galera? Vamos ter que vir aqui e fabricar lingota de ferro. Uma coisa leva a outra, né? Deixa eu tirar isso aqui. Porque a gente não tem enxofre. Galera, enxofre eu tô com problema. Eu não consegui mais achar enxofre. Acabou, literalmente, acabou. E eu não tenho mais munição das outras armas. Por isso que essa atualização veio em bom momento. Porque realmente ficou difícil pra mim aqui, galera. Ficou bem ruim mesmo. Vou fabricar bastante lingotes aqui. Já vai conseguir fabricar o resto aqui, ó. Foi, né? Agora eu preciso fazer os cartuchos de ferro. E show de bola, galera. Fabricar mais uma. Agora sim, ó. Vamos pegar a munição da Tesla aqui. E vamos lá, galera. E vamos arrebentar. Cadê as munição aqui, mano? Munição de Tesla. Oxe, sumiu, mano. Não dá pra pegar aqui. Ou ele já vai automático aqui pra... Não, não vai, né? Ah, já achei aqui. Tá aqui, ó. Pá. Beleza, galera. Vou pegar mais 100 aqui, ó. E top, galera. Agora vamos ver como é que funciona esse negócio de Tesla aqui, ó. Já carregou aqui também. Beleza. Ele carrega 50 cada... Deixa eu ver. É, galera. É 50, hein. Vamos ver aqui, ó. Nossa, véi. Que isso, véi. Fala sério, mano. Nossa, cara. Nossa. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Vamos arrebentar com os caras lá, meu. Bora. Partiu. Só que eu tô sem armadura também. Deve ter que fabricar umas armaduras, galera. Nossa. Tem que fabricar armaduras. Deixa eu fabricar umas armaduras. Não, mas eu posso solicitar meu drone de suporte, né, galera? Cadê meu drone aqui, ó? Ó, quer ver, galera, como é que funciona? Ó, suporte e drone. Vamos colocar ele aqui, ó. Quer ver, galera, como é que funciona? Olha que bacana que é. Ele já vai ali, vai largar. Bem aqui da base, galera. Aqui da... Da nossa broca. Ele vai vir aqui e eu preciso de armadura, né, galera? Então eu venho aqui, ó, armadura. E seleciono aqui, ó. Nossa, deu uma travada boa. Ó, tá vendo que ele já... Ó, já preencheu tudo, galera. Olha que legal. Muito bom, né? Então vamos lá atacar aquela broca que a gente tinha iniciado antes. Meu Deus do céu, galera. Aqui, olha isso, mano. Ó, se liga no poder dessa arma, velho. Cara, simplesmente explode os caras, velho. Isso aqui é bizarro, mano. É maluquice isso, velho. Cara, que top essas armas, mano. Muito bom. Maravilha, maravilha. Muito bom. Os caras com... Os bonecos espingarda. Cara, e dá pra atacar também a base dos caras. Não é só inimigos. Tipo, por exemplo, ali tem um... Ó, tá vendo que tem umas armas aqui na broca do cara? Eu posso vir aqui e começar a destruir, ó. Se liga, galera. De longe ainda, mano. Olha isso, velho. Ó, vai destruir. Nossa, mano. Vai explodir. Ó, já desativou. Uma já foi. Nossa, mano. Vamos, pô. Nossa, velho. Que isso? Vai explodir não, mano? Nossa, velho. Uma foi. Uma foi. Uma explodiu. Cara, que top, mano. Essas armas, velho. Fala sério, mano. Vamos explodir tudo isso aqui também, né, cara? Pronto. Invadir uma broca dos caras. Agora estamos bem, hein? Tá, eu preciso destruir. Meu Deus do céu. Tem bicho aqui, mano. Tá, aqui foi. Temos que destruir essas câmaras aqui, ó. Sempre que você ataca uma broca, você tem que destruir essas pequenas aqui, ó. Ó, vamos lá. Vamos no choque, hein? Vai no choque. Ué? Não vai, mano? Ah, olha isso, cara. Ele dá choque no cara, mano. Olha isso, cara. Até destruir. Caraca, mano. Que top essas armas, velho. Ô, que massa, hein? Ô, parabéns. O jogo agora tá top, hein? Tá divertido, mano. Só que gasta muita bala e essas balas são muito caras pra produzir, ó. Tipo, ó. Já foi minha munição aqui. Eu tinha que estar produzindo mais. Aqui, no caso, essa broca aqui é fácil de atacar. Porque ela não é... Ó, tem mais um gerador aqui, mano. Meu Deus do céu, velho. Já veio mais um aqui também. Pronto. Já era também. Ai, caralho. Ai, tome. Beleza. Essa broca aqui é mais fácil porque ela é nível 2. Ó, tem mais um aqui. Ela é nível 2. Se fosse um pouquinho mais forte, acho que a gente ia se ferrar aqui, hein, galera. Ai. Que isso, mano? Quem que tá me dando choque? Ah, tem uma mini Tesla aqui dentro também, cara. Que isso? Tem também. Olha que legal, galera. Dá pra fazer isso aqui. Uma mini Tesla dentro da base. Nossa, cara. Ô, top, hein? Top. Essa atualização, galera, matou. Matou, hein, galera? Muito bom. Nossa, topzera, galera. Tá aí em primeira mão pra vocês aí as armas, o funcionamento dessas armas aqui pra vocês, beleza? Vamos ver como é que tá de inventário aqui essa base. Ó, tem bastante carvão. Show de bola. Vamos pegar tudo, galera. Tudo, 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 tudo. O que que eu tenho aqui? Miner de ferro eu posso tirar daqui pra ter espaço pra pegar as outras coisas. Ó, enxofre. Munição para torreta de espingarda. Vamos pegar isso aqui. Munição, torreta e pistola também vamos pegar. Ó, o que que a gente pode dropar aqui, galera? Isso aqui pra pegar isso aqui. E isso aqui pra pegar isso tudo aqui. Muito bem, galera. Aí, ó. Pronto. Agora só falta a gente destruir essa broca aqui, né? Como é que eu faço pra destruir mesmo? Esqueci. Ah, eu tenho que destruir todos os módulos, né? Então vamos dar uma destruída aqui. Eu posso jogar um pouco de granada também, né? Dá pra gente vir aqui e dar uma granadeada aqui, ó. Vou jogar uma granada aqui. Beleza, que foi. Vai aqui também. Aí, velho. Ai, 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 ai. Quem que tá me atacando? Ah, tem um módulo ali, mano. Tem que destruir isso aqui, ó. Vamos lá. Eu consigo usar a minha coisa aqui. Eu consigo usar de dentro também, ó. Pra destruir tudo. Olha isso, galera. Nossa, que incrível, mano. Incrível isso aqui, cara. Muito bom, cara. Ó, já foi. Já destruiu. Já destruiu lá fora também. Maravilha isso aqui, galera. Muito bom. Ó lá. Só que gasta uma munição, hein, ó. Tipo, ó. Acabou a munição. Vamos ver a outra aqui também, ó. Vamos ver, ó. Ó, e é automático, hein, galera. E vai dando choque, ó. Vai dando choque até destruir. É, vai acabar toda a munição e não vai destruir. É meio fraquinho pra isso. Mas é isso aí, galera. Top, galera. Ela é forte. Ó, aqui tem um negócio, ó. Ela é forte pra... Pra você matar os inimigos, né. Mas não pra módulos assim grandões, né. É bom você usar as... As... Boas granadas, né. Por enquanto, né. Então é isso aí, galera. Muito show de bola. Mais um aqui, mais um módulo. Vamos derrubar essa broca aqui, né. Vamos destruir tudo. Mais armazenamento aqui em cima. Tem que destruir tudo, né. Pra você conseguir afundar uma broca, você tem que destruir todos os módulos dela. Acho que foi, né. Não, tem mais um aqui. E mais um módulo aqui, ó. Aqui fora. Ai, velho. Tem mais uma tesla aqui, mano. Foi, né. Não, tem mais um. E pronto. Broca em processo de explosão. Ai, tem mais tesla ali, cara. Olha isso. Tem um monte. Que isso, galera. Vamos solicitar meu drone aqui, ó. Suporte drone. Vamos solicitar meu drone aqui. Olha só que maravilha, galera. Tô sem armadura. Solicitei meu suporte aqui, ó. Vai vir o dronezinho aqui, ó. E daí eu vou conseguir pegar colete. Aqui, galera. Preciso de colete, ó. Tá aqui, ó. Pra prontinho, ó. Um pouco de vida também, ó. Beleza. Show de bola. Agora, o que a gente pode coletar? Dá pra coletar alguns recursos bons aqui, né. Só que eu tô sem espaço no inventário. Mas é isso aí, galera. Olha que maravilha aqui, ó. Destruímos a broca. Fabricamos as armas, né, de... Nossa, tem muito recurso que a gente pegava. Tem que voltar aqui depois. Fabricamos as armas de Tesla. Também fabricamos os módulos de Tesla pra defender a nossa broca. E é isso aí, galera. Fizemos um progresso imensurável aqui no jogo. Mostrei o conteúdo da nova atualização pra vocês. Vai lá, acessa o jogo de vocês, confere. Porque tá muito bacana. Isso aqui foi muito bom, galera. Vocês viram? Não esquece de fabricar as munições, né. Porque eu esqueci. Então, fabrica as munições lá. E se divirtam, galera. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, já sabe, né. Se inscreve no canal. Se você não é inscrito, porque ajuda bastante. E também curte, comenta e compartilha com os amigos. Beleza, pessoal? O episódio vai ficando por aqui. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Falou.